Imagina só você que hoje eu me atraquei na rua com uma egípcia sem noção A mulher me tirou tão fora do meu centro que eu acabei brigando com ela E a gente se pegou no meio da rua E meu amor, pense num show, porque todo mundo da rua Toda macharada dos lugares ali das lojinhas Todo mundo foi pro lado de fora das lojinhas pra poder assistir a briga da gente Eu xingaria, porrada, um inferno na terra E eu, como é que eu tô? Morrendo de vergonha Mas eu preciso te contar a cronologia dos eventos da hora que eu acordei até o momento da briga Pensa só quando você tá saindo da sua cama E aí a primeira coisa que você tem é um gatinho que passa na sua frente Você ainda tá meio sonada Pra você não pisar no gatinho, você tira ali, dá uma manobra porque você ainda tá meio dormindo Eis que você deixou a mesinha da sua escrivaninha aberta E eu tava meio dormindo, tava meio com tapa-olho na cara ainda Gente, eu fui pro banheiro e o meu dedinho ficou na porcaria da mesinha O dedinho do pé, aquele último ali, ó Aí minha alma subiu Eu fiquei com o corpo vazio, aquele momento que sua alma sobe de dor Porque quem bate, só quem bate o dedinho que sabe a dor que é E aí me recompus pra não xingar a Titi, né? Pra não ficar braba com ela Meu ar foi voltando, voltei, tudo bem Fui descer pra tomar o café da manhã Quando eu desci, eu estava descendo Eu tava exatamente aqui, neste início aqui da escada Não me pergunte como Eu juro pra você Eu pisei errado, eu escorreguei Eu desci o resto da escada de bunda no chão Fui até embaixo O meu marido, o Maggie, ele tava sentado ali no sofá Ele levantou, veio me pegar Ele não sabia se ele ria, se ele chorava Ele falou, o que aconteceu? Você tá bem? Eu falei, eu tô, eu tô bem Mas eu tinha batido quem? Eu bati o meu cócci Aí sabe aquela dor que dá em você, que você fica Só quem já bateu o cócci sabe do que eu tô falando É uma dor que você perde a voz Você perde o ar Horrível Fiquei com enjoo de tanta dor que eu fiquei na hora E aí eu falei, não, não vou tomar café agora não Porque eu tava nervosa Aí fui fazer meu skin care, fiz minha maquiagenzinha Falei, vou pra academia Vou treinar um treino rápido, porque hoje era treino de braço Falei, tá tudo bem, né? Eu achei que era treino de braço Quando eu chego na academia, meu personal falou Vamos treinar hoje a pé Falei, mas eu não comi nada Ele falou, vai na lanchonete e pega uma banana Fez meu treino Eu virei pro meu personal e falei assim Menino, eu não tomei café da manhã e agora eu lembrei que eu não tinha ovos Esqueci, quando eu tava na academia eu lembrei que eu não tinha ovos Eu poderia comer outra coisa, mas eu queria comer os meus ovinhos, né? Falei, eu vou até o mercadinho comprar os ovinhos Isso tudo levaria quantos minutos? Dez minutinhos Eu ia chegar lá no mercadinho, uma e dez Esse horário não tem ninguém, praticamente, na rua Assim, não é igual de noite que é um baita de um trânsito ali naquela região Assim que eu cheguei eu vi uma vaga Parei na vaga e deixei o meu carro um pouquinho mais pra trás Justamente pra ninguém parar atrás do meu carro e me fechar Porque sim, aqui no Egito as pessoas são muito sem noção Não sei se isso acontece em outro lugar do mundo Não sei se isso aí no Brasil acontece Mas aqui no Egito é muito normal Inclusive quem tá mais tempo aqui no canal Quando eu ficava fazendo vlog direto Várias vezes eu fui fechada por uma outra pessoa Quando eu tava no salão de beleza Já me peguei com uma mulher Não me peguei ali na mão como foi hoje, né? Mas já de bate-boca Mas ali tudo bem A mulher na hora falou Tá tudo certo E aí a gente meio que se entendeu mesmo Eu dando um show dentro da doceria Bom, aí eu fui pro mercadinho Parei meu carro Deixei um pouquinho mais pra trás Porque eu falei assim Como a bundinha do meu carro tá mais pra trás Ninguém vai parar atrás do meu carro Porque não vai querer ficar parada no meio da rua Esse é o certo que qualquer pessoa faria Porque onde eu parei Tem a rua principal Aí tem o pet shop Uma oficina de bicicleta E parei bem na frente da oficina de bicicleta Até tinha um senhorzinho lá arrumando as bicicletas Ele falou assim Bota o seu carro mais pra cá Senão ninguém consegue parar Eu falei Pois é, mas eu tô fazendo isso Porque eu não quero que ninguém pare Porque eu só vou comprar ovos e volto Aí ele Ah, então tá bom Porque eu achei que você não tinha percebido Eu falei Não, eu percebi E fui Agora aqui a terceira coisa que aconteceu comigo Tô lá dentro do mercadinho O mercadinho é bem apertadinho, né? O mercadinho do seu Mohamed Bem apertadinho Aí eu entrei com o carrinho Eles até Antes de aqueles carrinhos Igual o carrinho de supermercado Eles trocaram agora no Ramadan E compraram carrinhos mais compactos Eu tô com o meu carrinho compacto Não deixa de ser um carrinho pesado Carrinho de supermercado Só que menorzinho De ferro Tô lá com o meu carrinho Fiz a minha comprinha Tô eu pagando O meu carrinho já estava vazio Eu ainda tava estacionado aqui Porque eu tava pagando Nisso vem um rapaz Um funcionário do supermercado Ele tomou um escorregão Escorregou em alguma coisa que tinha no chão Só que ele Quando ele caiu Ele bateu aonde? No meu carrinho E aonde o meu carrinho bateu? No ossinho da minha canela Do tornozelo Sabe esse ossinho aqui do pé? Esse daqui Bateu exatamente nessa pontinha Eu quase cuspi meu coração pra fora Eu senti uma dor Deu um choque Eu não sei que batida foi aquela Foi a primeira vez que eu bati esse ossinho Nunca tinha batido esse ossinho na minha vida Eu juro Na hora Meu espírito subiu de novo Uma dor Aí o rapaz No chão Levantou rapidinho Pegou o carrinho Pedi desculpa Pelo amor de Deus Não fala comigo agora Ele moça Pelo amor de Deus Me desculpa Eu falei Pelo amor de Deus Não fala comigo agora Aí o rapaz O gerente lá do mercado Veio, tirou ele Falou Não fala com ela Agora ela tá com dor Aí todo mundo ficou preocupado Comigo Eu falei Calma Aí voltou Passou rapidinho Foi uma dor esquisita Porque é uma dor que dá muito forte Depois passa Passou Aí peguei minhas coisas A minha gorjetinha do rapaz Que tava ali Em sacolando as minhas coisas E fui pro meu carro Aí aqui meu amor Começa a ladeira abaixo Quando eu chego no meu carro Tem um carro parado Mas assim Exatamente atrás do meu Olha, eu te juro O único carro que tava Pra fora da vaga Era o meu Então assim Essa mulher Ela poderia ter parado Em qualquer lugar Na frente ou atrás Não Ela parou atrás do meu Ela ficou no meio da rua Num ponto Que os carros Que estavam passando Tavam buzinando E xingando com a buzina Porque ela tava no meio do carro Aí eu peguei E virei pro senhorzinho Da bicicleta Que tava ali ainda Ele tava consertando bicicleta Eu falei assim Oi De quem é esse carro? A pessoa entrou em qual das lojas aqui? Porque como a pessoa parou No meio da rua ali Que normalmente É o que acontece Quando a pessoa para assim No meio da rua Ela geralmente está Nas lojas Que estão na mesma calçada Aí ele falou Ai eu não percebi Eu tô aqui concentrado No meu trabalho Eu não vi Tem minhas coisas no carro Minhas compras do carro E aí Entrei de loja em loja Pra perguntar De quem é o carro Citroën Gente tem alguém Que tá com o carro Citroën Em prata Em fila dupla Ninguém Não, não sei Vocês não sabem quem é? Não, não sei Ninguém não sei Fui de loja por loja Até a outra loja da esquina Ou seja Eu fui de uma ponta a ponta da rua Que é bem longa Andei lugar por lugar Um baita de um sol quente Um calor Eu morrendo de fome Agora presta atenção aqui Depois de todas essas batidinhas Que eu recebi Desde o dedinho Até o meu tornozelo Fui pra academia Treinei inferiores Que é treino pesado Eu saí de lá Morrendo de fome Uma coisa que era pra demorar Cinco minutos Nesse ponto da história Eu já tava A quinze minutos Porque toda hora Eu olhava no relógio Falei Eu vou ficar no carro Entrei no meu carro Falei Eu não vou ficar Que nem uma louca procurando Daqui a pouco essa pessoa vem Quem que vai ficar Quem que vai ficar vinte minutos Parado numa fila dupla Ninguém né Liguei meu carro Liguei o ar condicionado E aí ficou Deu vinte e cinco minutos e nada Trinta minutos e nada Te juro por Deus Aí me deu nervoso Ciricutico Desespero E aí você pergunta Ué mas por que tu não ligou Pro teu marido Pra ir te buscar mulher Porque a burra da Soraya Foi treinar E esqueceu de levar o celular Esqueceu não Deixei o celular em casa Eu só levei a carteira Por causa dos documentos E por causa do dinheiro Não levei meu celular Porque tava sem bateria Meu Deus do céu E o relógio Aqui no pulso né E não tinha mais o que eu fazer Bom eu só sei Que quando deu trinta minutos Que essa mulher não chegava Eu de mãos atadas Dentro do meu carro Sem nada E aí você que tá mais tempo aqui Deve perguntar assim Ué mas como é que a Soraya Sabe tão precisamente os minutos Já que a Soraya Não decora nem a data Do próprio aniversário Pois é meu amor Porque eu cronometrei Botei meu Como eu tava com o meu Reloginho da Apple Eu botei no cronômetro Pra ver quanto tempo A mulher ia demorar Quando erroneamente Eu botei o cronômetro Pra funcionar Eu achei que ela ia demorar No máximo uns quinze minutos Porque ninguém é doido De ficar como eu falei né Tanto tempo Fora numa fila dupla Parada com o carro Engatado numa fila dupla Em trinta minutos Eu comecei a arrancar Assim ó Sabe Comecei a ruer O esmalte O gel O esmalte em gel Arranquei tudo Olha só a situação Da minha unha E claro Quando você arranca Quem tem esmalte em gel Sabe Você arranca Os tecos Também da unha Ou seja Essa minha aqui Olha a situação que tá Do nervoso que eu fiquei Eu comecei a orquestrar Como é que eu ia voltar pra casa Eu já pensei Gente Se essa mulher não chegar Em quarenta minutos Ela não vem mais Ela deve ter morrido Em algum lugar aí Da rua E não vai voltar E eu vou ter que ir Até a minha casa a pé E você pensa assim Mas cadê o anjo bom Da Soraya Que não sossegou ela Rouponopono Meditação Qualquer coisa Meu amor Meu anjo bom Do lado direito Quem tá aqui no canal Sabe que a gente aqui Não acredita A gente acredita Que tem o anjo mal Do lado esquerdo E o anjo bom Do lado direito Que te conduz Ao caminho reto Esse anjo aqui Ele ainda tava No mercadinho Porque quando bateu Ali no ossinho Da minha perna Ele subiu Ele Quando ele desceu Ele já não me achou Mais lá Porque eu tava com pressa Até esse anjo Me achar meu amor Tinha passado horas E muitas coisas aconteceram Deu cinquenta e três Não cinquenta e cinco Não sessenta Não cinquenta Cinquenta e três minutos Me aparece uma perua Na minha frente De cabelo vermelho Todo feito no escovão Com umas unhas vermelhas Deste tamanho aqui Eu cagada, gente Cagadíssima Toda zoada Agora eu tô com cabelinho bom Porque eu saí de lá E eu fui fazer meu cabelo Falei Eu vou pelo menos relaxar Tava muito surtada Aliás, eu ainda estou Cheguei a estar perua Lá no vidro do meu carro Oi Aí eu olhei, gente Um giraia na hora Ela incorporou aqui Eu saí do carro Falei Você tá doida? Aí ela Ai, o que foi? Cinco minutinhos Falei Cinco minutinhos O que? É o Leia O Leia é tipo Mulher Falei Cinco minutos o que? Eu tô aqui Há cinquenta e três minutos Ela imagina Eu não fiquei tudo isso Aí eu mostrei o relógio Falei aqui, ó Quando eu cheguei aqui Eu botei pra cronometrar Aí ela fez assim Nossa, foi tudo isso? Eu falei É, né? Porque você tava onde? Tomando um café? Eu tava aqui esperando Sem saber o que fazer Aí ela virou pra mim E fez assim Ai, que coisa Você tá fazendo um problema grande Onde não tem problema nenhum Acabou Cheguei Gente, quando ela fez isso aí Falei Mulher, tu tá louca Você tem que ter noção Só sem noção Quando você para Erroneamente Atrás do carro de alguém Pelo menos Você tem que deixar o seu carro Desengatado Pra se a gente quiser sair A gente saber empurrar o seu carro Como todo mundo aqui no Egito Pelo menos a maioria das pessoas Que tem um neurônio Dentro da cabeça Faz Falou Você tá me chamando de burra? Eu falei Tô chamando você de burra sim Aí ela Vai te catar Aí ela entrou no carro dela Aí aqui eu falei Na pepeca da sua mãe Gente, isso aqui é um chin Eu não vou falar aqui em árabe Mas o significado é Na pepeca Vai tomar Na pepeca da sua mãe E entrei no meu carro Porque ela tinha entrado no dela Me deixou falando sozinha Surtando Eu falei Vai você Sua doida Na pepeca da sua mãe Esse xinga é horrível Eu entrei no carro Quando eu falei isso Eu gritei Para todos os cantos da rua Escutarem Aí, meu amor Quando eu olhei Eu tinha plateia já Todos os homens das lojas As mulheres Todo mundo que tava dentro das lojinhas Comprando coisa Tava todo mundo na porta assim Olhando pra nós duas Aí ela Eu dentro do meu carro Eu liguei meu carro Esperando ela sair Aí ela veio Bateu na porta do meu carro E eu com ódio, gente Aí ela falou assim O que que você falou? Aí eu abri a porta do carro Eu falei Eu falei na pepeca da sua mãe Você falou isso? Você tem certeza Que você está falando isso pra mim? Eu falei Eu tenho certeza Que eu tô falando isso pra você Nisso O meu anjo bom Voltou Tava já aqui E me alertou Falou Fica ligada Que ela vai te dar uma russeia O que que é russeia? Eu não sei Como é que chama isso em português Porque eu nunca vi esse tipo de ataque No Brasil Mas aqui no Egito Tanto fica Aqui a dica pra você Se você tem mulher Homem Aí você se relaciona Na amizade Ou sei lá Quando eles brigam aqui A primeira coisa que eles fazem Quando tá muito perto É a gente tava conversando assim Eu e ela, né? E ela era um pouquinho Mais alta do que eu só Então a gente tava bem aqui Só que como ela tava um pouquinho Mais em cima Ela foi Eu já vi que ela tava fazendo Impulso pra vir Dar um seio Que é o que? Uma cabeçada no pau do meu nariz Quase que eu perco meu nariz Mas como meu anjo bom Chegou a tempo O que que aconteceu? Quando ela fez assim Que ela veio Eu segurei aqui O pescoço dela Eu segurei ela Pela cabeça dela E apertei assim Graças a Deus Eu tô com a unha curta Eu não tava de unha comprida Obviamente Eu já estou de unha curta Eu segurei ela aqui Eu falei Você tá doida? E aí ela começou a debater Assim Aí eu segurei os braços dela Assim Gente, não sei como Que ela era Ela era bem mais robusta Do que eu Então ela tinha mais força E eu não sei brigar Você pensa que eu sou de briga? Eu não sou Eu nunca na minha vida Briguei de me pegar com ninguém Só na escola No primário Eu acho que eu tinha o que? Uns oito, nove anos de idade Eu era uma criança Mas eu nunca Só que essa louca Veio me dar uma cabeçada E eu segurei Aí ela começou Você tá xingando a minha mãe Começou a debater Eu segurando ela assim E claro, né? Com a minha cabeça bem longe dela Porque eu falei Não vou fazer a quinta plástica No meu nariz Fiquei segurando aqui ela E ela começou Você é louca Eu falei Vai pra pepeca da sua mãe Vai pra pepeca da sua mãe Vai pra pepeca da sua mãe E ela Você é doida Eu falei Doida é você Gente Eu não sei Mas eu acho que as pessoas Agora eu lembrando a situação Eu acho que as pessoas Tavam rindo da situação Sabe? Ela fazendo o papel de doida E eu o papel de doida E vulgar A única que tava xingando Das duas era eu Aí eu segurei ela aqui Eu falei Para Aí ela Gente, ela respirando forte Porque xingar a mãe aqui É muito sério Aí eu falei Se acalma que eu te solto Aí ela falou Pode me soltar Eu falei Se você me der uma cabeçada Eu arranco o seu aplique Peruca Ela tava de peruca Na verdade Ela falou Não, eu não vou fazer nada Aí eu peguei e soltei Ela falei Desculpa Ela, desculpa? Eu falei É, desculpa De eu ter xingado a sua mãe Que não tá aqui Pra se defender E não tem culpa Ai, gente do céu Aí ela pegou Fez assim Tá bom Ela falou Também Eu vou te pedir desculpa Eu falei Então você peça desculpa Mas não faça mais isso Que você é muito sem noção Você tá me entendendo Aí comecei a surtar de novo Gente O negócio não parava Aí ela Você vai começar a brigar comigo Não Eu falei Vó Porque eu tô aqui há uma hora Eu tô com fome Eu tô com dor de cabeça Porque assim Eu estava com dor de cabeça Por causa da minha rinite Que eu não tinha tomado remédio E com fome E tinha treinado Só que assim Ela toda arrumada E eu toda suada Descabelada Com os cabelos no birote Assim pra cima Com os cabelos tudo pra trás Toda Meu Deus Eu tava um caos assim Sabe O rímel meio borrado Aí bom Eu falei Tá, desculpa De eu ter xingado a sua mãe Mas você mereceu Eu brigar com você Agora você não vem querer Dar mais ruceia Ruceia, lembra? Que é a cabeçada no nariz Não vem mais querer dar ruceia Em qualquer pessoa não Porque se você pega Uma mulher doida Ela te come na porrada Entendeu? Mas eu não vou fazer isso Com você não Vai pro seu carro Aí ela foi pro carro dela Gente Aí ela foi pro carro dela Começou Cantar pneu Aí ela deu uma ré E bicou o carro Pro meu carro Eu falei Ferrou Ela vai meter o carro No meu carro, né? Fiquei esperando Olhando pelo retrovisor assim Aí ela pegou Ficou fazendo Sabe assim Atrás do meu carro Aí eu saí Do carro de novo Falei, bate É pra bater no carro? Entra, bate no meu carro Que você vai trocar o meu carro Gente, detalhe O meu carro é chechelento Meu carro é um carro velho Todo riscado Meu carro é de 2012 O carro dela Novinho Não sei o ano Não sei o modelo Mas era bem maior do que o meu Era aquele escarrão De mulher rica E prateado E brilhando Não tinha um risquinho Tanto é que na hora O meu anjo mal Mandou eu riscar ele na chave Mas eu não fiz Graças a Deus Eu não fiz isso Eu falei Não vou fazer isso Ele falou Vai lá Risca na chave Ninguém vai ver nada Eu falei Não vou fazer E não fiz Aí tá Ela pegou e foi embora Gente, quando eu olhei Foi aqui que eu percebi Que eu tinha plateia Aí eu falei Olha que mulher doida E as pessoas morrendo de rir Eu falei Ela é doida Imagina eu xingando a mulher de doida Sendo que ela era doida E eu também, né? Porque poderia tudo ter se encerrado Se eu tivesse ficado quieta Eu já tava Eu ia na minha casa Mas não Eu fui brigar e fazer tudo isso Eu só sei Que atualmente Neste momento Que eu estou gravando esse vídeo Gente, olha Eu tô com vontade de chorar De vergonha Meu Deus do céu E o pior é que comecei a rir na hora Eu começava a rir Mas eu ria tanto Porque me deu nervoso e vergonha E aí as pessoas Assim, todo mundo olhando Aí veio um cara, né? De uma lojinha lá Que eu não sei qual é a lojinha Eu nunca vi Ele falou assim Moça, se acalma Você quer entrar aqui na loja E tomar uma água Alguma coisa Eu falei Agora você vem me oferecer uma água Depois que eu tô aqui Uma hora aqui brigando Você vem me oferecer uma água Agora Porque você não veio apartar a briga Quase que eu tô numa russeia Na minha cabeça Quase que ela quebra meu nariz Aí o cara falou Mas você se defendeu muito bem Eu falei Eu me defendi bem Porque Deus não quis Que eu acabasse com o meu nariz, né? Porque, gente Tudo isso que eu contei O negócio da russeia Foi uma coisa assim De segundos, entendeu? Bom Eu só sei que na moral da história Eu não volto mais naquele centrinho Acho que nunca mais na minha vida Porque se eu continuar Com essa vergonha De mim mesma Do jeito que eu tô hoje Eu acho que eu nunca mais volto lá Eu tô aqui contando essa história pra você E eu tô suando horrores Eu tô com vergonha Eu tô derretida de vergonha Gente, sabe quando o seu brilho apaga? Hoje eu tô com o meu brilho apagado De tanta vergonha que eu tô Cheguei em casa Indo bofa e vira pra mim E fala assim Meu Deus do céu Porque ele também Tava esperando os óvulos Pra comer os ovulinhos, né? Com o café da manhã Porque ele também não tomou café da manhã Só que ele ainda ia tomar o café da manhã dele Sim, gente Aqui no Egito A gente toma café da manhã super tarde, tá? Principalmente aqui em casa Porque ele acorda cedo Mas ele deixa pra tomar o café da manhã No mesmo horário que eu E ele tava esperando os ovos E ele não come outra coisa A não ser os omelete Que ele come de manhã Desde que ele começou a treinar E aí eu cheguei atrasada E ele falou Onde você foi? Eu falei Aí eu fui contar pra ele Eu cheguei transtornada Eu cheguei com o olho todo vermelho, sabe? Mas eu não chorei Mas eu tava rindo E ele Do que você tá rindo? Eu falei Eu tô nervosa Aí ele sabe Que às vezes Dependendo Não é sempre Mas dependendo do meu grau de nervosismo Eu começo a dar risada Risada Assim como se eu estivesse assistindo Uma comédia Assim, sabe? E aí eu contei pra ele Ele falou Por que você não me ligou? Pra eu ir lá resolver? Eu falei Por que eu deixei o celular aqui em cima Carregando Era pra demorar 5 minutos tudo isso Ele falou Eu estranhei Que você demorou Porque você não demora Você vai lá Bate e volta Eu falei Pois é E aí cheguei aqui, né? Fiz as coisas Aí fui pro meu trabalho Aí agora vem a outra parte Me arrumei Depois comi Fiquei mal Chorei também Porque teve um momento aqui Que eu tava sozinha Refletindo E eu me arrependi De ter feito tudo o que eu fiz Eu acho que eu não deveria Ter agido daquela forma Me descontrolei Não gostei Não fiquei satisfeita Com o que eu fiz, sabe? Fiquei com vergonha De ter feito aquilo Eu acho que não eu Faço o negócio dele, sabe? E aí eu fui dormir um pouquinho Falei Eu vou restartar meu dia, né? Ah, restartei Dormi Acordei Tomei um banho Bem gostoso Quando eu chego No meu trabalho O meu O meu derbaquista Que é o meu percussonista Faltou E mandou quem? Um menino Super esquisito Gente Ele não era profissional Bom, não é aparência física Mas sim o fato De ele não ser profissional E o que ele foi vestido Ele foi com uma calça jeans Sendo que a uniforme deles É calça social preta Todo mundo vestido de preto E camisa preta Camisa social Calça social Tudo preto Ele me vai com uma calça jeans Bombê Super bombê Eu nem sei que modelo Que é aquele Tipo, sei lá Uma balonê Assim Uma calça super fofa Ele da minha altura Com uma calça gigante Ele com uma camiseta preta Toda desbotada Horrível Aí o meu gerente Vem e falou Senhor, é pelo amor de Deus No intervalo de uma entrada Pra outra O que é aquilo ali? Eu falei Olha, pelo amor de Deus Não vamos começar Porque meu dia hoje foi péssimo Aí ele falou Sim, eu sei que você não tem culpa Mas olha isso aí Você tem que mandar esse rapaz descer Eu falei Olha, eu não vou fazer isso Porque se eu for fazer isso Ele vai encrencar Ele vai ficar chateado Vai achar que eu tô implicando com ele Então você quiser Você vai lá e fala com o gerente da banda Tem um gerente da banda Fala com o gerente da banda Porque hoje eu não vou me meter Porque eu já não queria fazer mais nada de confusão No final das contas Passei vergonha Dancei Tinha um grupo de bailarinas Que estavam me assistindo Eu morrendo de vergonha Porque o rapaz não sabia tocar nada E eu tava dançando nervosa Eu tava mal Olha, foi caos Hoje o dia foi caos Aí eu falei O que? Eu falei Olha, já que tudo isso aconteceu hoje Eu tô ainda no calor do movimento Eu vou tirar a maquiagem E aí eu vim aqui contar pra vocês E que horas são agora? São duas e meia da manhã Eu estou aqui gravando pra vocês Eu já cheguei faz um tempo do trabalho Tirei só o excesso da maquiagem do olho Ainda continuo Ai, olha os pelinhos lagartos E esse foi o meu dia Você imagina um negócio desse? Depois de 20 anos de Egito Eu me atracar com uma pessoa na rua Já me atraquei outras vezes? Não de assim Nesse ponto da mulher Tentar me bater assim, sabe? E eu ter que me defender Fiquei feliz com o meu reflexo Que foi bem na hora, gente Se vocês vissem a cena Meu Deus do céu Bom, mas enfim Então, essa foi a minha história de hoje Ai, me conta aí Se você já viu alguma coisa Desse tipo na sua vida Tá bom? Um beijo Ai, fui Tchau 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 Tchau